Deixa um like, se inscreve no canal Aqui você vai ver 3 vídeos por dia Não vai perder, hein Mari, você Só a cabeça, só a cabeça Assim, ó Você Pô, tem 4 performances que a gente não comentou Ainda, e a gente vai sintetizar Porque já estamos batendo em 2 horas de CPI Eu queria saber A sua opinião sobre a performance De Gang, Zoom, Law E Rush Hour, que fecham aí Não, Rush Hour a gente já falou, pelo amor de Deus A gente já falou de Rush Hour, né Mas a gente comentou Superficialmente Gang, Zoom e Law No caso a gente falou um pouco de Gang A gente não falou tanto de Zoom, não falou tanto Não falamos de Law, não falamos do Rami Azul Não falamos do Yudin, não falamos do Yedan Não falamos E deixa aquela lá Por último, né, aquela lá Aquela lá, eu quero saber um pouco Da sua opinião, de como Como foram essas performances Porque Law venceu Essa categoria, né Com essas 4 performances E Convenceu Convenceu, convenceu Ah, é que eu acho que Law Entra naquilo que a gente tinha falado É uma música forte Então era óbvio que ia ganhar Se fosse boa, entendeu Mas Gang também era Gang foi boa Mas é que Law é mais impactante Porque a coreografia Era mais complexa, entendeu Eles pegaram mais a coreografia Mas assim A minha favorita foi Zoom Eu gostei muito de Zoom Mas eu sou um pouco clubista Com Zoom Porque eu gosto muito do Keita Do Haruto E do Komuti Então tipo Eu gostei muito de Zoom Eu sou clubista deles também Então eu meio que gosto mais de Zoom Porque eu achei que foi muito boa E tem um dos meus favoritos Mas pra mim Isso que ganhou Mas tem Falando de Zoom Zuminzumal Zuminzumal, né Eu queria falar De um negócio de Zoom Que é importantíssimo Que é o Keita Sendo o viral O maior viral Do programa Até agora Dançando Um My God Na fanca dele Na fanca não Na O Fire Andy Ferrell Andy Ferrell A coisa Que deveria ser banida Do K-pop Né Resumindo Cara Ele lançou O New Jeans ali Pô Ele viralizou Por causa do desempenho dele Fora da prova É que o Keita O Keita é uma pessoa Extremamente inteligente É que eu acompanho ele Do Cypher, né Do grupo dele Já Ele era meu pai E tipo Ele é uma pessoa Extremamente inteligente Inclusive, por exemplo O bordão do Matthew lá Quem inventou foi ele Sério? Eu amo você Eu preciso que você Suck Matthew Foi ele Foi ele que surgiu com isso O Umu Titi também Foi ele Então tipo O cara Ele é muito inteligente O Umu Titi O cara é o Ele é o Do Boy's Planet Ele tá Zoom Zoom mostrou Tipo Todo mundo Teve o seu momento De killing party lá Eu achei incrível Isso Que é trabalho A equipe Eu acho que Trabalho a equipe Zoom Zoom in Zoom mal Isso corrabora Com o que a gente Falou no início Da CPI Que é que O episódio 6 Zoom in Zoom mal E tomboy De trabalho Foi bem legal Foi bem legal Bem legal Esse canal É uma tentativa De fazer você Conhecer o meu trabalho Lá na Twitch Então fica ligado Que a gente se esforça Muito pra que você Chegue lá Tamo junto